O que você entende por feminismo? A segunda semana feminista do CT vem para debater igualdade de gênero em um centro onde a participação masculina é majoritária. Este ano, a iniciativa tem apoio do coletivo Mulheres com Ciência. A gente buscou vários temas, desde feminismo negro, feminismo LGBT, a história, a própria filosofia, para poder abarcar vários temas e as pessoas poderem discutir sobre isso mesmo. Eu acho que nesta semana a gente está mais organizada, a gente conseguiu articular mais atividades. Este ano a gente trouxe, por exemplo, professores de psicologia da Unifra, professoras, no caso, de outra instituição, tentando realmente abrangir um máximo de pessoas e temas diferentes. Claro que é o coletivo Mulheres com Ciência, a gente está falando das exatas, mas tem que ter a ver essa integração, até porque engenharia não é só cálculo, é muito mais que isso, é para alguém. Que feminismo nada mais é do que buscar equidade e oportunidades iguais, independentemente do gênero, que a gente possa alcançar os mesmos cargos, os mesmos salários, tendo o mesmo respeito dentro dos campos que a gente atua. Por parte dos nossos colegas, tanto os meninos quanto as meninas, a gente tem bastante respeito. Claro que em determinados momentos, como o machismo é muito intrínseco dentro da nossa sociedade, em certos momentos acaba se manifestando uma piadinha, alguma coisa, mas é para isso mesmo que a gente tem que se fazer presente dentro dos espaços, para corrigir o colega, mostrar que o respeito é importante, que a gente não pode usar determinadas falas ou determinados adjetivos, enfim, com as nossas colegas ou com as mulheres nas áreas que elas atuam. Muito importante, principalmente para a gente fazer as pessoas entenderem que a gente tem o direito de ocupar o espaço, que o espaço também é nosso. As pessoas não veem aquele espaço como o nosso, justamente por ele ter sido muito tempo ocupado só por homens, é como se a gente estivesse invadindo o espaço deles ao fazer o que eles sempre fazem. Espero que esse movimento das mulheres na área tecnológica possa contribuir cada dia mais com mais engajamento das mulheres e dos homens para que se quebrem esses paradigmas. Hoje, mais do que provado, que as mulheres que são as grandes diferenciais nas grandes empresas, então tem condições de ser engenheira, tem condições perfeitamente para competir, de igual para igual, e na realidade são induzidos a mais cultural que não é lugar para a mulher nas áreas tecnológicas. Que bom que as mulheres estão se organizando, que bom que cada dia a gente possa ter mais mulheres, justamente até para ver isso, esse desenvolvimento do país e engajar todo esse rol de pessoas que têm capacidades tremendas que poderão contribuir para o país, para a cidade, enfim, bastante importante. Legenda Adriana Zanotto